Salve, salve, galera! Inicendo mais um vídeo aqui de MySummerCard E hoje nós vamos fazer o trampo da colheitadeira Quem não sabe ainda, a gente tem um trampo aqui no MySummerCard Que é liberado, desbloqueado, depois que você faz outro trabalho Que é o dos fardos que eu já fiz nesse save aqui Quem quiser assistir o vídeo, clica aqui Clica aqui no cardzinho e assiste aí O vídeo que eu fiz, o trampo dos fardos, é um trampo bem difícil de fazer Eu fiz aí sem usar moto, sem nada E depois que a gente faz esse trampo, passa-se alguns dias ou horas Depende da sua sorte ou azar E ele liga pra gente, dizendo pra gente transportar a colheitadeira dele de volta pra fazenda E esse dia chegou, na verdade há bastante tempo já Aconteceu várias coisas aí no meio do caminho Mas agora a gente vai fazer esse trampo aí Basicamente a colheitadeira dele tá aqui no que ele chama de Russaca Field Que é esse campo aqui, que fica aqui na rodovia, né Nossa casa tá aqui Pega a esquerda ali, pega a direita, tá aqui na rodovia E a gente tem que transportar pra fazenda dele, que fica aqui, ó Pra vocês verem, é metade do mapa, né Na verdade dá até mais da metade Se a gente for pela terra, que é o correto aqui, né Caso eu vou fazer esse caminho Vamos pegar a colheitadeira aqui Vamos andar só um pouquinho aqui na rodovia, né Entrar na terra e fazer todo o rolê pela terra Até chegar aqui na fazenda do mano aqui Se der também a gente dá uma passadinha na cidade aí, tá certo? A colheitadeira é um veículo bem diferente aqui no My Summer Car, né A gente só pode dirigir ela, a gente não pode usar pra colher, né Que é a finalidade dela Aqui no My Summer Car a gente só pode transportar ela, no caso, né Então é um veículo diferenciado, né Depois eu vou fazer uma série de vídeos explicando Vai ser bem legal aí Eu vou fazer uma historinha de cada veículo no My Summer Car, né Se você tá assistindo esse vídeo muito no futuro Provavelmente eu já fiz essa série de vídeos Então procure aí uma playlist aí Ah, eu vou deixar todos esses vídeos em uma playlist No futuro aí eu vou fazer pra explicar a vocês aí, né Cada veículo, cada coisa aí do My Summer Car, certo? Mas basicamente a colheitadeira é um veículo Coloquei um pouco de carvão aqui Vamos deixar aí Vamos dormir, né E amanhã a gente faz um churrascão aí, cabuloso Baldão de Quilju caído Aí não dá, né Basicamente, galera A colheitadeira é um veículo Olhando aqui no WIC, né 11 km por hora de velocidade máxima Um veículo bem lento Motor de 64 cavalos Diesel 3.3 litros 3 cilindros em linha 10.9 toneladas Um veículo bem leve Pra ser uma colheitadeira, né Três marchas pra frente Uma marcha pra trás Ela tem um esquema de diferenciado Quando chegar lá eu mostro pra vocês, né Como que a gente faz pra andar com ela e tal Mas basicamente é um negócio bem diferenciado Tanque de combustível de 100 litros De diesel ou de óleo combustível Já acordamos aqui Que horas são? É de manhã? De manhã, 6 da manhã Horário bom pra se acordar aqui, né Já vamos colocar pra queimar aqui o carvãozinho Fazer um churrascão brabo Puxar algumas salsichas aqui Pegar essas de baixo aqui, né Que tão mais... Podemos dizer mais velhas, né Então galera, o negócio vai ser o seguinte aqui, né Pra quem não lembra A nossa motinha tá lá na cidade, tá É uma longa história aí, né Assistam os vídeos aí da playlist aí Que vocês vão saber por que que essa motinha tá na cidade, né Então, como ela está na cidade O nosso rolê vai ser o seguinte Pega a van Vem até a colheitadeira Certo? Deixa a van aqui na colheitadeira Pega a colheitadeira Vai até a cidade Pega a motinha Coloca em cima da colheitadeira Entrega a colheitadeira Na fazenda E depois vai buscar a van Lá no local que a gente deixou ela Provavelmente no outro episódio, né Porque eu acho que esse rolê já vai ficar bem longo ainda Aí, ficou pronta aqui a brasa Já vamos colocar pra assar a nossa salsicha Ué, meu querido Ah, não Oh, merda Bugou o negócio aqui Aí é triste, hein Vamos abrir ela aqui no fogão Levar uma por uma E mais summer car Cada bug esquisito que acontece nesse jogo Já ficou pronta Vamos comer aqui Mais duas aqui, né Que vai matar totalmente aí a fome Vai matar mais que totalmente, né Muito bom Tá aí, ó Todas as barrinhas bem baixinhas, hein Aí sim Vou guardar a churrasqueira aqui Bora dar uma partida na van aqui Pegar a chave, pelo menos Pra ir esquentando aí Beber uma aguinha Aí E partiu pra esse rolê, né O capacete, se eu não estou enganado Está lá na cidade Nossa, esses bagulho bugado aí no chão Vou levar o nosso galão de diesel aqui Porque provavelmente vai ter pouco combustível na colheitadeira Mais uns 20 litros do galão aí Vai dar pra chegar, né Espero eu, pelo menos E partiu A partida na van E bora Vamos em time-lapse aí Porque esse vídeo com certeza vai ficar bem longo ainda Tchau 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 É esse negocinho aqui, né? Esse tanque aqui Relativamente grande, né? 100 litros aí Aí, quase nada de combustível Vamos colocar tudo que der aqui com esse galão E espero que dê pra chegar, né? Porque se não dá pra chegar vai ser meio triste, hein? Aí eu vou ficar bem triste, na verdade Pô, tem que dar, hein? Tem que dar Cara, sei não, hein? Vai dar menos de meio ainda? É, menos de meio Não sei, não Espero que dê pra chegar Esse galão eu acho que eu vou deixar Aqui em cima da escada, talvez? Pô, ah, cabe aqui dentro Pra deixar aqui dentro, tranquilo Sem ter medo de cair, né? E aqui, pra dar partida nessa coisa aqui Vamos entrar no modo direção Trodol, start Tá no start ou no stop? Pô, agora eu fiquei bugado aqui, hein? Vamos ver Tá no stop, start Acho que tem que dar um pouquinho de acelerador aqui, né? Tem marcha lenta, legal E aqui desliga Ok Então dá um pouquinho de acelerador aí Speed control Parking brake Ah, o freio ali Ah, tá Ok Tem que apertar tudo pra travar ele Solta aqui, né? Lá, ó Daí você solta Ok Massa Padrão Trator Qualitadeira antiga aí, né? Aqui é o acelerador E é isso, né? Então a vó vai ficar aí E bora Espero que dê pra chegar aí Só deixa eu ver Se tem marcador de combustível Não tem, né? Não tem, né? Não tem Não tem Tem farol Que é bom Eu acho que vai acabar ficando de noite aí Será que eu tenho uma caixa de cerveja ali? Tem que pegar também, né? Aqui, ó Pegar essa caixa de cerveja aqui Que vai ajudar bastante Deixa eu ir aqui na porta mesmo Danada Vou deixar essa porta aberta, né? Até porque a gente vai andar bem devagar aqui Então Acho que não vai ter problema com isso, não E Partiu Dar um pouquinho de acelerador aqui Parking brake já tá solto Vamos lá Ué Ah, tem que dar mais acelerador Pelo andar Ah Tá certo Ok Tá bom Vamos lá Nossa, que esquisito Terceira Nossa, como que ela tá Ela tá andando esquisita A coletadeira, né? Ah, não tem acelerador de pé, ó Só acelerador de mão ali, né? Ela tá meio que escorregando A roda da frente Olha que esquisito Não tá certo isso aqui, não Escorregando a roda da frente Mas tá bom, né? Não precisa ser perfeito também o negócio Aqui o speed control Mais pra frente anda mais Mais pra trás anda menos E vamos entrar aqui na rodovia E partiu, né? De time lapse aí Colocar aqui o acelerador no talo E speed control tudo pra frente Aí, ó E é assim que a gente vai E bora de time lapse, né? Acelerar oito vezes aí Porque daí de onze km por hora Ela vai passar a andar oitenta aí Pra vocês, né? Partiu Acelerar oito vezes aí Acelerar oito vezes aí Acelerar oito vezes aí Acelerar oito Acelerar Acelerar oito abroad Acelerar oito ve hour É incluindo Acelerar oito semana Acelerar oito vezes aí Aelir E a colap Acelerar 어ito²ς aí Tchau 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 Beleza Deu aqui 81 litros Tanque de 100 Ou seja, se a gente não tivesse levado o galão A gente não ia conseguir chegar aqui Aqui deu 20 Do galão Por que você abasteceu a coletadeira? Porque eu sou muita gente boa, cara Não tem motivo pra eu não ter abastecido a coletadeira não, tá? Mas Eu resolvi abastecer aí, né? Cara, garrafas de suco Eu acho que a gente tem 18, né? Precisaria só de mais 2 Ou a gente tem 12 Eu não lembro agora Eu vou levar 6 Qualquer coisa a gente fica com algumas reservas aí, né? Vou pagar aqui Comprar um macarono aqui também Só vou beber uma Uma cerveja ali Porque comer isso aqui sem beber cerveja Com a barrinha no vermelho Assim não é uma boa ideia Puxa Oh, meu Deus Caiu aqui Aqui Puxar uma cerveja e comer Puxa outra É, vamos pegar a motinha E o capacete Vou colocar a motinha em cima da coletadeira ali E o capacete a gente pode Colocar dentro Acho que cabe ali Essa colinha eu vou deixar aqui dentro Depois a gente leva ela de motinha, né? Beleza E bora Agora que a motinha aí É em cima, né? Bora pra fazenda Entregar a coletadeira pro maluco lá, né? Tua Cart bem Tua 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.